Olá pessoal, eu me chamo Oresto, hoje é dia 27 do 10 de 2023, e hoje eu vim aqui dar meu depoimento e também agradecimento a tudo aquilo que nós temos aprendido com o Frajola, e hoje eu fiz uma única operação pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês o resultado do dia de hoje, vocês vão ver que é conta real, né, conta real, aqui, o valor também, eu estou fazendo questão hoje de poder divulgar isso, porque acho que merecem ter que ser grato, as pessoas que nos ajudam, então quero aqui externar meu agradecimento ao Frajola e todo o conhecimento que ele tem demonstrado, não somente ao Frajola, mas todo o pessoal lá da sala também, que tem, estou sempre disposto a nos ajudar, e hoje eu quero agradecer, cara, estou muito feliz mesmo, né, de um cara que deixou muitos finais de semana e muitos feriados aí para poder estudar, dedicar e entender o conteúdo que o Frajola passa, né, e hoje tive aqui ao lado meu Big Player, né, operando sempre através dele, né, está aqui meu Big Player, e hoje, cara, numa única operação, obtive esse resultado, então eu quero aqui agradecer, externar minha gratidão, né, a Deus primeiramente, e por ter conhecido essa pessoa maravilhosa que é o Frajola, que tem aí nos ajudado imensamente.